A gente vai falar hoje de restrição calórica. A restrição calórica é mocinha ou ela é vilã? Convidamos a nutricionista Natasha Barros. Bem-vinda! Que prazer! Que papo ótimo com você. Vou sentar aqui e nós vamos ficar assim, num momento de intimidade, vamos abrir pro público. Você completa aí, né, essa nossa mesa. Porque o assunto é muito legal. E é um assunto atual. Eu acho que há pouco tempo atrás não se comentava tanto a respeito dessa questão de restrição calórica, né? Bem-vinda! Então, a restrição calórica que a gente trouxe como pauta, que tem, assim, vários aspectos que a gente pode falar. Primeiro que tem se falado muito em restrição calórica para longevidade. E aí a gente vê muito nesses programas de televisão, falando coma menos e viva mais. Isso tem fundamento bioquímico, tem fundamento nos estudos e na implicação que isso vai ter no metabolismo. Porque lá dentro do metabolismo, quando a gente come em excesso, a gente acaba tendo um hiperestímulo de algumas glândulas. Por exemplo, a hiperinsulinemia, a gente faz com que a glicose suba mais e a insulina suba mais. Isso acaba inflamando o nosso corpo. Então, assim, outra variável que tem é uma produção acelerada de espécies reativas do oxigênio, que vão levar à aceleração do envelhecimento e um caminho a mais acelerado para doenças metabólicas, neurodegenerativas e câncer. Então, assim, são doenças que a gente acaba adquirindo pelos nossos hábitos ruins. Então, essa história de você retardar o envelhecimento, a gente consegue com o controle da alimentação. E restrição calórica, quando eu falo, não é ficar sem comer ou comer pouco demais, porque isso a gente vai falar agora no programa, tem implicações negativas de você comer menos nutrientes, até mesmo uma quantidade menor demais de calorias. Então, não é sair comendo pouco porque eu vou viver mais ou porque eu vou emagrecer. Tem que ter um controle, tem que ter um cuidado sobre isso. E como eu falei agora no início, tem que ter uma coerência. A gente vai colocar um quadro para entender esse ciclozinho, né? E daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Então, vai entrar o nosso quadro na tela. A gente vai falar assim, de longevidade, de qualidade. Então, começamos ali com longevidade, aí perda de peso, aí performance esportiva. A restrição calórica hoje, principalmente na nutrição e no meio da saúde, no meio médico, a gente consegue trabalhar com restrição calórica. O que é restrição calórica? Pelos estudos, os estudos vêm trazendo de 20% a 40% de redução de calorias daquilo que você necessitaria durante o dia, tendo um benefício. Porém, a gente vai discutir bastante hoje no programa que benefício e que malefício poderia acarretar isso. Não é tão simples assim. Por isso que precisa de um profissional para saber se você precisa, qual é o seu objetivo, se você está apta para aquele momento. Então, na restrição calórica da longevidade, foi o que eu falei. Hoje, a gente consegue ver tanto a parte genética, como eu falei, da expressão de alguns genes pró-inflamatórios que são inibidos com a restrição calórica, reparando o dano tessidual, melhorando essa tolerância ao estresse, o estresse metabólico, não é o estresse da pessoa. Então, isso vai fazer com que a pessoa consiga viver mais sim, e aumentando a produção de energia. Então, isso é legal e está relacionado à longevidade. Existem vários nomezinhos na bioquímica, sirtuína, PGC1-alfa, tudo isso é ativado e vai fazer com que você melhore todo esse perfil que eu te falei. Então, é muito interessante para a longevidade, mas com controle, com nutriente. Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, os principais cuidados. E aí, já me lembro de uma pergunta que fazem muito, e recentemente até uma amiga me mandou uma mensagem. Carol, antes de você treinar, como é que você treina? Então, você come muito antes, é quando você treina, você não se sente pesada, mas daí se você não come nada, você não passa mal? E aí, eu queria entrar nessa questão, porque a restrição calórica, como você colocou, dentro desse quadro complexo, ela acaba, de certa forma, mantendo a insulina em equilíbrio. E é isso que favorece, então, um pique, uma energia, mesmo que você não tenha comido muito, porque ela está ali em equilíbrio. Eu queria que você explicasse isso. Não só insulina, Carol. A gente vai falar um pouquinho da performance esportiva. Quando você leva o seu corpo a um estresse para ele, que seria uma restrição calórica, um estresse benéfico, que vai promover adaptações fisiológicas, adaptações no seu metabolismo para aquele estresse, mas que, no final das contas, vai ser benéfico. Nesse momento, não só a insulina ali é importante para esse equilíbrio, mas essa questão desse controle das calorias e de não inflamar a pessoa. Então, no caso de disposição que você falou, a gente vê muito aquelas fotinhas do Bart Simpsons, do pai do Bart, lá, comendo aqueles negócios, gordão e cansado, e aquele atleta comendo a saladinha ou comendo um franguinho ou comendo mais ágil. Justamente porque esse excesso de comida, ele acaba sendo um roubador de energia. Existem alguns alimentos, algumas coisas que a gente classifica como roubadores de energia. Então, ou outros como um termogênico que estimulam. Então, se o excesso de comida comer muito, ela fica mais cansada, mais pesada, a insulina está excessiva, mas quando a gente fala em performance esportiva, essa adaptação metabólica que a gente faz, faz com que a pessoa trabalhe com uma glicose mais baixa e force o seu corpo a utilizar o ácido graxo, que é a gordura, que é uma fonte de energia. E isso vai fazer com que ela produza mais ATP, que é o nosso mol de energia, a nossa molécula de energia, e se sinta bem. Por isso que você falou, por isso que às vezes eu corro com pouca energia e me sinto bem. Ou em jejum. Mas você é adaptada a isso. Exato, eu queria chegar nisso. Você precisa ser adaptada a isso. Treinamento adaptado. E essa fase da adaptação é a fase mais difícil, como tudo, né? Sempre, a fase do primeiro passo. É a fase onde você, exatamente, vai passar um desequilíbrio, vai se sentir um pouco mais tonto. Por isso que tem que ser orientado para um profissional, para saber o quanto de caloria você restringe. Porque você pega uma pessoa sedentária, vai fazer o famoso AEJ, aeróbio em jejum, pode ser que ela faça uma hipoglicemia na primeira vez. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o corpo dela está adaptado a usar a glicose como fonte de energia. Na falta dela, buf, cai hipoglicemia, passa mal, sua, tontura, acha que vai desmaiar, aquele mal estar todo. Se você pega uma pessoa metabolicamente adaptada a isso, ela vai usar a gordura como fonte de energia, que era o que eu queria. Mas para isso, eu preciso passar pelo processo de adaptação, como tudo na vida. Para o corpo aprender a resgatar o que está ali. E ele aprende, ele aprende, né? E isso, as técnicas dietéticas de restrição calórica programada, controlada, que a gente faz na nutrição esportiva, hoje, serve para o atleta ou o esportista aumentar a sua performance depois, porque ele vai ficar um ser mais oxidativo, ou seja, ele oxida mais ácido gráxico, que é gordura, no lugar da glicose e faz mais energia. Treina melhor. Isso é um dos trabalhos mais modernos que a gente tem feito hoje. Essa brincadeira de, no meio da dieta da semana, de um atleta, de um esportista, fazer alguns pontos de restrição calórica. Existem várias técnicas para se fazer. Por exemplo, ele vai fazer um treino de manhã. Aí eu posso fazer uma restrição de carboidrato, sei lá, a partir das seis da tarde, aí ele vai e treina em jejum. Para o corpo dele foi um estresse, mas lá na frente, a hora que eu jogo o carboidrato, ele voa. Então, assim, é uma das técnicas. A gente usa isso na nutrição esportiva mais atual que existe mesmo. É bem bacana. E é só, eu acho que a gente pode fazer esse exercício em casa, até para ficar mais fácil para o público. Eu tenho mais um quadro para colocar. Mas antes disso, é só a gente pensar assim. A gente sempre volta lá, na época lá, famosa, paleolítico, né, que estão dito. Você não tinha como estocar, não tinha comida sobrando. Você tinha que sair para caçar em jejum muitas vezes. Então, o corpo, ele foi feito para isso também. É que a gente, com todas as facilidades de hoje, com a indústria alimentícia, com as questões, claro, para melhorar o acesso às coisas de uma forma prática, porque a gente não tem muito tempo para perder, porque a gente perde no trânsito, porque a gente, né, tem um estresse do trabalho, de uma rotina, a gente tem tudo mais fácil. E aí, o nosso cérebro, o nosso corpo entendeu que quanto mais você vai colocando, está tudo bem, só que não. Porque o corpo, ele busca o homeostase, o equilíbrio bioquímico. Se você vai colocando muito, entre aspas, lixo, comida sem nutriente, comida muito gordurosa, ele vai tentando regular, só que ele vai se machucando. Algumas lesões celulares vão acontecendo pela inflamação, por esses hiperestímulos que você está dando. Tudo a gente vai pagar um precinho. Agora, se você coloca, faz o contrário, começa a colocar sempre equilibradinho, ele trabalha no equilíbrio, ele vai trabalhar melhor. Por isso que é muito comum as pessoas que estão muito certinhas na dieta, quando vão sair da dieta, passam muito mal. Porque o corpo não está mais adaptado a receber ou aquela toxina que vem de um álcool, ou um alimento muito gorduroso, muito difícil de gestão, aí fica um pouquinho empachado. O corpo rejeita completamente. O corpo rejeita. Agora, se você insistir naquela alimentação ruim de novo, ele vai readaptar ao ruim. Mas ele vai pagar o preço lá na frente. Tá certo. Vamos colocar o próximo quadro na tela e daqui a pouquinho, gente, mandem perguntas no arroba você bonita tv, para a gente juntar as coisas e falar claro dos cuidados, que é importante. Vamos lá. Restrição calórica na longevidade. Então, a gente vai diminuir glicemia, diminuir colesterol e triglicérides, olha que legal. Diminuir pressão arterial, diminuir marcadores inflamatórios, e vai também diminuir a produção dos radicais livres. De espécies reativas, de oxigênio, que são os radicais livres que causam dano na célula. Tá. Dano celular. E isso que vai levando a doenças metabólicas no futuro, neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson e câncer. E até autoimune, olha, ali tem, olha. E retarda o aparecimento ou a ativação de uma doença autoimune. Então, assim, é muito interessante comer menos. Mas quanto menos. Quanto menos, é o que a gente vai falar. Agora, o que vai aumentar a produção de energia, que é justamente o que a gente quer. A gente quer. O que a gente quer, Fio, das células, da nutrição das células, como dos genes. Tá. Então, a gente tá falando de genética hoje também. De programar a sua genética pra você viver melhor e vai viver mais. E mais tempo. Na verdade, viver mais tempo. Agora, a gente, antes de falar dos cuidados, nesse caso, Nath, você acha que é imprescindível com a redução das calorias. E hoje, muitas vezes, o solo, que não tá como a gente gostaria, passando todos esses nutrientes pro alimento e uma série de outras coisas. E até do nosso poder de absorção, entenda, né? Isso que eu vou dizer. É muito bom suplementar. É um dos cuidados também. Então, aí tem que passar pelo profissional. Por quê? Hoje tem muito suplemento que pode ser comprado sem prescrição de nutricionista ou de um médico, principalmente, que são os mais vetados. E o pessoal tá tomando suplemento demais. E aí, misturando tudo. Entendi. Não, e aí o que acontece? Hiperestimulação, ou no fígado, ou no intestino. E as pessoas vêm, às vezes, baixa, por exemplo, a energia, toma suplemento de cafeína. Aí, aquilo pode dar o pico e cai de novo. Ah, então, mas ainda tô ruim. Precisa de mais. Toma mais um. Toma mais um, mais uma dose. Eu já cheguei a receber no consultório uma pessoa tomando quatro suplementos de cafeína e exausta. O que eu falei? Vamos jogar no lixinho? E vamos comer comida? Eu acho também. Precisa de um ajuste. Os suplementos são muito legais. A suplementação, pela falta dos nutrientes. Em cápsula, né? Em cápsula. Mas aí, sim, precisa ser prescrito. Porque o que é bom pra você pode ser muito ruim pra mim. E aí, você acha que tá fazendo bem porque a amiga emagreceu ou se sentiu melhor com o suplemento e você teve uma reação alérgica ou uma inflamação intestinal que você não sabe o que é quando vai ver o suplemento da amiga. Gente, tem que ter tanta responsabilidade com essa questão agora de digital influencer e uma série de outras coisas. Porque me perguntam todo dia se eu tomo suplemento. Não, eu não tomo. Eu tenho minhas manipulações pro meu cabelo, pra pele, meu antioxidante. Que é, muitas vezes, o que você vai descobrir num exame de sangue, que é o que a gente vai falar na nossa última pauta, os exames laboratoriais, que tá faltando pra você. Já tem perguntinha, Nath? Vamos lá. Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Flavinha. Adoro. Ela me escreve muito também. Beijo, obrigada, viu? O aeróbico, então, em jejum, perde a eficiência depois que o corpo se adapta? Eu falo que esse público é demais, né? É, Flávia. Eu encho de orgulho. Boa pergunta aí, Flávia. Isso serve pras outras modalidades. Então, uma musculação perde eficiência se você já está adaptado? Não, o aeróbico em jejum, pra que ele foi feito? Pra estimular o seu gasto calórico e a sua oxidação de ácido graxo. E você vai continuar tendo. O que é muito interessante, e os estudos mostram que não tem uma maior efetividade fazer aeróbico em jejum para a perda de gordura do que fazer no estado alimentado de uma forma mais intensa. São iguais. Ou seja, você escolhe um ou escolhe outro. Depende do seu horário, que você acorda cedo, que você gosta ou não. Agora, uma pessoa que não está adaptada e pratica, começar a fazer aeróbico em jejum, ela vai ter uma melhor eficiência, porque é novo pro organismo, vira um choque pra ele. Ele libera mais gordura. Depois ele busca o equilíbrio. E aí você pratica ou não. A corrida que você pratica perde eficiência de melhorar várias capacidades físicas ou de oxidar gordura, porque você já está extremamente adaptado? Não. Continua sendo. Então, continua sendo muito bom. Mas, claro que a pessoa que está sedentária, ela se beneficia melhor com o treino do que a outra que não está adaptada. Acaba sendo mais depressa. Mas é tão bom quanto continuar, tem que continuar. Daqui a pouco a gente discute efeito platô, que eu sei que todo mundo tem dúvida nesse aspecto também. Vamos colocar o próximo quadro, que é ligado, então, à questão da atividade física, como a gente comentou. Performance esportiva. Olha que legal. A gente vai aumentar a produção de energia, que é a biogênese mitocondrial. Exatamente. Aquilo que eu estava te explicando de aumento de uma substância chamada sirtuína, PGC1-alfa no fígado, no músculo, faz com que estimule o aumento do número de mitocôndrias. Chama-se biogênese, construção de mitocôndrias. Na mitocôndria é onde eu produzo a minha energia, o meu ATP. É onde faz rodar uma bioquímica, chama-se ciclo de Krebs, que é um monte de reação química que se transforma em energia. ATP, que faz a nossa contração muscular. Entendi. Então, quanto mais mitocôndria, maior produção de energia eu vou ter. Maior disposição, maior energia para o treino. E quanto mais músculo também? E quanto mais músculo também. Sempre. Lógico. A questão do aumento do músculo continua acompanhando. Por isso que é super importante, às vezes a gente recebe no consultório, pessoas que vêm de algum outro profissional que fala assim, ah, primeiro meu médico queria que eu emagrecesse fazendo cardio, depois eu faço musculação. Não, aí eu tenho que explicar, como educadora física que sou, eu explico. Não, você aumentando a sua massa muscular, você aumenta a sua capacidade de gastar caloria, que isso vai se refletir. E perder a sua gordura? Faz os dois juntos. Faz os dois juntos. E a musculação gasta muita energia. Isso a gente escuta muito, ainda é um conceito muito antigo. Ele não é o cardio e tal, mas ele também gasta muito, porque ele fica gastando depois, né? Você passa o dia, depois que você ativou muito. A Carol é muito inteligente, eu tenho muito instruído, ela sabe tudo, né? Nada, é que eu estudo, eu estudo, e eu testo, né? Antes de fazer a pergunta, não podemos falar bobagem, eu sei o quanto é valioso essa informação para o público, não podemos falar bobagem, gente. Então tem que estudar e tem que botar em prática para ver se rola mesmo. Aí, ó, a resposta adaptativa positiva, que é aquilo que eu te expliquei, de estar adaptado e você conseguir oxidar mais, ou seja, queimar mais gordura do que glicose, faz com que você produza mais energia, e aumento da tolerância ao estresse, como eu expliquei anteriormente também. Inflama menos. Que é um estresse, a restrição calórica, mas você se adapta e é muito benéfica essa adaptação. Então são o que a gente usa hoje no aumento de performance esportiva, seja para um atleta, para um esportista que não seja atleta, também a gente usa essas estratégias. E até para quem está iniciando dentro, claro, de um passo a passo. De um passo a passo. O primeiro mês é sempre o mais difícil, a gente não esquece. Vamos lá, aí a gente tem mais um quadro que vai mostrar o outro benefício, que é a questão do emagrecimento. Então você vai colher também esses frutos para quem precisa, e tem a orientação da perda de peso, para controlar até outras doenças metabólicas. É, a restrição calórica é clássica no emagrecimento. Eu quis pelo menos deixar aqui, para que as pessoas saibam, a gente usa, claro, que é a restrição calórica. Porém, tem que ser cuidado, e principalmente, não é só calorias que a gente conta. Um brigadeiro que tem a mesma caloria de uma banana, não dá para você comparar a nutrição que o corpo vai receber, o benefício que o corpo vai receber, comendo um e outro. Não estou entrando em questão se um é mais gostoso ou não. Não é paladar aqui, é a nutrição. E os dois teriam as mesmas calorias. Na conta de caloria final, já que eu estou fazendo a restrição calórica, sim, daria certo. Só que para funcionar o seu corpo, o emagrecimento não é só conta caloria. Ele precisa funcionar o seu intestino. O seu intestino precisa estar desinflamado, para não causar um desequilíbrio bioquímico, que atrapalhe o seu emagrecimento. Então, isso precisa ser revisto, que não é conta caloria. Sem dúvida. O emagrecimento precisa ter cálculos. E o pico de glicemia que dá comer o brigadeiro? É assim, cuidados, devem ser feitos cálculos. É uma estratégia muito utilizada e não deve se contar calorias. Por isso que precisa ter conhecimento de nutrição. Procura um profissional que vai te ensinar como comer direitinho, dentro da restrição calórica que pode ser feita. Ontem a gente falou da questão dos carboidratos e da quantidade de carboidratos que cada legume apresenta, né? Em 100 gramas do legume. E foi super interessante, porque se a gente for pensar, você não precisa pesar a berinjela, a abobrinha. Eu dei o exemplo, olha, quem tem a balança em casa e quiser fazer o teste, tudo bem. Mas você não precisa, porque é comida e ainda que você coma muito, ele só vai te nutrir e ele não vai estocar, né? É interessante essa questão, que quando é alimento de verdade, ele não estoca, ele nutre. Porque você usa mais, vamos supor, arroz e feijão. Exatamente, a caloria de arroz e feijão não dá pra você comparar com uma lasanha, porque você vai, com certeza, utilizar mais aqueles nutrientes. A gente fala muito isso, né? Pedreiro é sempre magro, né? Ele gasta muita calorinha em exercício e come o prato de pedreiro de arroz e feijão. Ele não come aquela gordurada de batata frita e tudo mais, né? É verdade. Então, pedreiro é magro. E a marmita também salva a vida. Exato. Vamos colocar mais perguntinhas do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Kelly. Um beijo. Uma pessoa já com baixo peso ou peso normal poderia fazer restrição calórica? Não irá emagrecer mais? Ah, adorei também. Então, aí precisa do tal dos cálculos, né? Você não vai usar uma restrição calórica de 40% e você pode, uma pessoa que já tem uma massa muscular ou um peso baixo, estimular ela com, por exemplo, uma musculação, fazer uma dieta dentro daquelas calorias mais baixas, um pouco mais proteica, que vai estimular ela a ganhar peso em músculo e não perder gordura. Então, isso é o cálculo do nutricionista. Não tem jeito. Isso aí, uma pessoa leiga vai ter muita dificuldade em fazer sozinha. Quem já está com baixo peso, aproveita pra ganhar massa muscular mais ainda. É, tá fácil. Só apareceu o músculo, porque tá já na pele, né? Tá aí, ó, já de cara pro gol, né? Só falta fazer o gol. Vamos colocar o último na tela aqui. Que são os cuidados, que é muito importante. Os cuidados, fundamental, hein? Pra gente fazer aí um ciclo completo. Então, cuidados pra quem precisa dessa restrição calórica, por todos os motivos que a gente já explicou, feita com acompanhamento, tá, gente? Então, tem um alerta bem grande ali. A restrição calórica não controlada, não feita por um profissional, com poucos nutrientes, pode levar à queda de alguns hormônios que aceleram o metabolismo, o hormônio da testosterona e o da tireoide. Então, assim, isso é muito comum em dietas hipocalóricas. Tem que tomar muito cuidado. Clássica, a queda de cabelo, unhas fracas. A desnutrição, você pode pegar uma pessoa sobrepeso desnutrida, ou seja, sem nutriente. Ela tá desnutrida, mas cheia de gordura. É uma coisa totalmente separada da outra. Aí entra baixo rendimento, concentração, cansaço, fadiga. Isso não é só no esporte, isso serve pra vida inteira. A pessoa fica cansada, não tá nutrida, né? Tá comendo muito pouco. Alterações no padrão de sono, isso desregula muito. E aí vira uma bola de neve, porque aumenta o cortisol e a pessoa fica mais cansada ainda. Verdade. Baixa performance esportiva, se falando, e queda de libido, que é importante também. E o risco de compulsão alimentar, gente, isso é seríssimo. Isso é um ponto que, pra quem não tem a disciplina e entende a coisa e faz de forma prazerosa e gostosa, o risco de descontar... Ela acaba aquele, sei lá, um mês que ela resolveu fazer aquilo, ela come o dobro, porque ela não foi preparada pra poder não sentir fome, sentiu muita fome, porque alguns alimentos dão mais saciedade, então a gente consegue controlar isso, colocando esse equilíbrio durante o dia, pra que a pessoa não sinta fome e não fique com raiva daquela dieta que tá fazendo. Pois é, fazer aquilo de uma forma bastante. Então, não é muito benéfico, em resumo, é utilizado pra emagrecimento, para as técnicas de esporte, pra melhorar a performance, mas tem que ter cuidado, porque você pode dar um tiro no pé e dar tudo errado, tudo que você se programou, que você queria ter longevidade, o que você teve, na verdade, foi o inverso. Você deu o passo pra trás na saúde. E envelheceu. Tá aí. Minha queridíssima, que papo maravilhoso, adoro sempre a participação de vocês. Obrigada pelas perguntinhas. Natasha, depois pode entrar lá e responder no nosso Instagram. Continuem participando, viu? Vai lá no Insta dela pra seguir esse trabalho super bacana, além de nutricionista, você é personal trainer, então tem aí um acompanhamento amplo, né, dessa história. Arroba Nath, N-A-T, Barros, Body Designer. Tudo junto, que a Nath também compete. Tá competindo ainda? Vou, acho que é o final do ano. Que loucura, corajosa. Agora eu faço tipo de competição de beat tênis também. Que bacana. Qualquer dia eu vou trazer uma pauta de beat tênis, que é uma febre no Brasil. Uau. Nos clubes, nas praias. A família inteira joga, altíssimo gasto calórico, é muito bacana. Beat tênis, vamos lá fazer uma matéria, diretora. Vamos, adorei. Bem bacana. Arroba Nath Barros, Body Designer, pra quem quiser saber mais. Um beijo, obrigada. Um beijo, nossa irmã. Parabéns, viu, pelo conteúdo. E mais importante, né, gente, pela sinceridade. A gente... Um beijo, nossa irmã. Um beijo, nossa irmã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.